Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Que é um investidor, uma investidora que consegue lucrar independentemente da direção da Bolsa. Tanto com a Bolsa em Alta, quanto com a Bolsa em Queda. Sem precisar acompanhar notícias, sem precisar saber nada sobre os gráficos da Bolsa de Valores. E o tema do episódio de hoje é por que até com pouco dinheiro você consegue estar sempre em alta? Quanto que você precisa investir para estar sempre em alta? A gente tem uma crença muito forte quando a gente investe o nosso dinheiro de que os melhores investimentos estão guardados para aquelas pessoas que mais têm dinheiro. Essa é a crença que a gente tem instalada na nossa cabeça. E essa crença, talvez se tu tem ela hoje, não é só tua, não é uma exclusividade tua. Eu também tinha ela instalada na minha cabeça por anos. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com o Ligda, com o banco. Quando a gente fala em referência de dinheiro. Poxa, dinheiro, pensa na tua infância, como o dinheiro era tratado. Quais as pessoas que falavam sobre dinheiro? Quem que sabia sobre dinheiro? O que representa dinheiro para ti? Quando eu te falo dinheiro, o que vem na tua cabeça? Poxa, várias coisas podem vir, mas uma delas, não tenho dúvidas, que é um porquinho, que é um cofrinho. E outra é o banco. Por que vem o banco? Porque a gente está muito acostumado a tratar com o banco. Qualquer coisa que a gente vai fazer, poxa, eu preciso sacar um dinheiro. Antigamente a gente usava muito mais dinheiro. Não sei se tu lembra, mas cinco anos atrás a gente usava muito mais dinheiro. Parece que faz 20 anos, mas faz bem menos tempo. E por causa disso, a gente ia muito no banco, nas agências, sacar dinheiro. Antes não tinha nem caixa eletrônica, tinha que entrar na fila, enfim. Mas a gente tem um histórico de lidar com o banco maior. Tanto para sacar o dinheiro que é nosso, quanto para depositar dinheiro, quanto para ir lá compensar um cheque, quanto para fazer investimento, quanto para pegar um empréstimo, fazer um financiamento. Enfim, tudo que se falava em dinheiro, tudo se relacionava com o banco. E essa é a ótica, esse é o mecanismo, esse é o funcionamento dentro de um banco. O negócio do banco é um negócio diferente. O banco, ele é especialista em alguns produtos financeiros, não investimentos. Mas a gente lidava, até pouco tempo atrás, a grande maioria dos brasileiros lidava somente com o banco. E no banco é assim que funciona. Quanto mais dinheiro tu tem, melhores são os investimentos que vão ser oferecidos para ti. Quanto mais dinheiro tu tem, tem alguns que tem até classe. Quando tu atinge uma certa quantidade de patrimônio, tu passa para uma próxima classe. Tem o personalité, estilo, Van Gogh e assim por diante. Tem vários bancos que têm essas separações, digamos, castas, por a medida que quanto maior teu patrimônio, melhor a assessoria que te dão. E melhores são os produtos de investimento que tu tem acesso. Essa é a lógica no banco. Se a gente for olhar nas corretoras, funciona exatamente da mesma maneira. Com as corretoras é exatamente igual. Tem a mesma coisa. Quanto maior o patrimônio que tu tem, mais atenção te dão, mais assessoria te dão. E faz parte, porque o banco e a corretora são remunerados por taxas. Então, poxa, imagina só. Se o Vinícius tem mil reais para investir e tem o João que tem um milhão, poxa, a taxa que eu vou cobrar é a mesma dos dois. Então, faz mais sentido eu dar mais atenção para quem? Para quem tem um patrimônio maior. E é assim que funciona, pelo ponto de vista, pela ótica empresarial do negócio, é assim que funciona no banco e na corretora, está tudo bem. Só que o que acontece? Quando a gente para para olhar onde que os bilionários investem, onde que as pessoas mais ricas do mundo investem. Por que eu falo nos bilionários? Por que algumas vezes eu falo nas pessoas mais ricas do mundo? Pode pensar, ah, Vinícius, eu não quero ser bilionário, eu não quero ser uma das pessoas mais ricas do mundo. Eu não estou dizendo que tem que ser, tá? Eu só estou dizendo assim, o que os maiores fazem deve ter algum sentido. Porque se eles fazem isso e eles estão onde eles estão, deve fazer algum sentido. E os bilionários, eles investem, por exemplo, numa LCI do banco que rende mais porque ele tem mais de um milhão de reais? Não, ele não investe em LCI. Bilionário não investe em CDB. Bilionário não investe em LCI. Justamente aquilo que, quanto maior o meu patrimônio, mais rentabilidade eu tenho. Onde que os bilionários investem? Justamente nos mesmos lugares onde um investidor sempre em alto investe. Na verdade, é o contrário, né? Os investidores sempre em alto investem nos mesmos tipos de investimento onde os bilionários investem. Que são aqueles investimentos que realmente são extremamente democráticos. Eu costumo dizer que o mercado financeiro é o mercado mais democrático que existe, porque com muito pouco dinheiro, você consegue investir exatamente no mesmo investimento que bilionários fazem. E basicamente esses investimentos, que precisa de um capital pequeno, uma quantidade pequena de dinheiro para você conseguir lá investir, são alguns desses, são os que são implementados por um investidor sempre em alta para ele efetivamente conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção. E eu vou te mostrar quais são esses investimentos aqui e quanto você precisa investir para conseguir efetivamente estar sempre em alta. Então vamos lá. Como que um investidor sempre em alta investe o seu dinheiro? Qual é o princípio do investidor sempre em alta? O princípio basicamente é ele faz uma combinação de investimentos, ele nunca investe em uma coisa só, ele combina investimentos, adota certas técnicas, certas estratégias, que eu divulgo várias delas em todos os eventos que eu promovo, nas minhas redes sociais e eu ensino o passo a passo para todas elas, é como utilizar cada uma delas, como estruturar especificamente, como eu preciso de muito mais tempo para isso, dentro do meu programa de acompanhamento, que é o programa Investidor sempre em alta. Mas basicamente, onde que um investidor sempre em alta investe? São cinco possibilidades de investimento que um investidor sempre em alta investe. Olha só, tem uma multiplicidade gigantesca de investimentos, dentro desse mundo do mercado financeiro. Mas o investidor sempre em alta, ele fica em cinco. Nas cinco melhores alternativas, daquelas mais atrativas que, combinadas, elas conseguem fazer com que eu lucre com a Bolsa, tanto em alta quanto em queda, em qualquer direção. Que basicamente vão ser, olha só, cinco possibilidades. Ações, investimento em ações, investimento em dólar, investimento em ouro, investimento em fundos imobiliários, investimento em títulos públicos. Vou repetir, investimento em ações, em dólar, em ouro, fundos imobiliários e títulos públicos. E aí, poxa, para eu conseguir identificar quanto que eu preciso investir para eu efetivamente estar sempre em alta, o que eu tenho que ver? Qual é o mínimo que eu tenho que investir em cada um desses investimentos para eu ver, poxa, qual o mínimo que eu preciso efetivamente investir para conseguir esse tipo de resultado. E quando eu paro para pensar, o que acontece? Vamos separar um a um aqui, um tipo de investimento por vez. Quando eu estou falando sobre investimento em ações, quanto que eu preciso para investir em uma ação? Para investir em uma ação, basicamente, isso vai depender, vai variar do preço de cada ação. Por exemplo, tem muita gente, muito borbolinho aí, sendo falado sobre as ações da Oi. As ações da Oi, não estou dizendo nenhum caso aqui que eu falar a ação de uma empresa específica, é uma recomendação de investimento, se é para investir, se não é para investir, nada disso. Estou te dando apenas, vão vir nomes na minha cabeça, eu vou te dizer aqui, mas nada disso é uma recomendação. Por exemplo, se eu for pensar nas ações da Oi, é mais ou menos um real a ação da Oi. Uma hora está 50 centavos, outra hora está 1,50, mas é mais ou menos um real. E eu posso comprar, eu posso investir em uma ação especificamente. Então, com um real eu já consigo investir em ações. Se eu for pegar a ação, por exemplo, da Itaúsa, que é a Holden, que é dona do Banco Itaú e demais outras empresas, eu preciso do quê? 10 reais para investir em uma ação da Itaúsa. Se eu for investir, por exemplo, na ação do Banco Santander, eu preciso de mais ou menos 30 reais. Se eu for investir em uma ação da Petrobras, eu preciso de 20 reais. Se eu for investir em uma ação da Magazine Luiza, todo mundo é desesperado por querer encontrar a próxima Magazine Luiza. Quanto que está a ação da Magazine Luiza? Mais ou menos uns 70 reais, 60 e poucos reais, 70 reais. Então, consegue perceber que, poxa, os maiores investidores do mundo investem em ações. Só que para investir em ações, eu preciso de 1 real, 10 reais, 20 reais, 30 reais, 70 reais. Algumas poucas ações têm um preço superior a 100 reais. Que, na verdade, na minha cabeça, agora, eu não lembro de nenhuma que tem um preço superior a 100 reais. Então, com menos de 100 reais, eu já consigo investir em ações. Se eu for falar, por exemplo, do investimento em dólar, como que eu faço para investir em dólar? Para investir em dólar, eu posso investir por meio da Bolsa, eu posso investir por meio de fundos de investimento, eu posso comprar o papel moeda, ou seja, eu vou na casa de câmbio e posso comprar o dólar em espécie. E, basicamente, dentro dessas alternativas, o mínimo que eu vou precisar para investir vai ser 500 reais. pô, se tu conseguir poupar 50 reais por 10 meses, eu tenho 500 reais que já consegue investir. Se eu for pensar no investimento em ouro, como é que funciona o investimento em ouro? Tenho três alternativas também, igual ao investimento em dólar. Eu posso investir ou em contratos na Bolsa de Valores, ou eu posso investir em ouro físico, eu posso comprar barrinhas, lâminas, a partir de um grama. Tem lâminas fininhas a partir de um grama de ouro que eu posso comprar físico ou posso investir por meio de fundos de investimento também. E quanto que eu vou precisar para isso? Basicamente, eu vou precisar comprar um grama de ouro. Quanto que está um grama de ouro hoje, mais ou menos? Mais ou menos aí uns 300 reais. Então, eu preciso de no mínimo 300 reais para comprar um grama de ouro físico. Se eu quiser investir, por exemplo, num fundo de investimento em ouro, quanto que é o mínimo para investir? No mínimo, 500 reais. Se eu for pensar, por exemplo, num fundo imobiliário, quanto que eu preciso investir pelo menos em um fundo imobiliário? Qual é o preço? Porque o fundo imobiliário, ele funciona tipo ações, tá? Ações, tu compra algumas ações, uma, pelo menos a partir de uma ação, tá? De uma empresa, tu vira acionista da empresa. Com o fundo imobiliário, tu compra cotas desse fundo imobiliário, que nada mais são do que, assim como as ações são das empresas, ações são partes das empresas, as cotas são parte dos fundos imobiliários. Então, para eu investir em um fundo imobiliário, perdão, eu preciso comprar cotas de um determinado fundo imobiliário. E aí, para eu comprar uma cota, quanto custa uma cota? Tem cotas super baratas, custando aí de 3, 4 reais, mas a grande maioria, e quando eu falo grande maioria, para dar uma ênfase mesmo, a grande maioria das cotas, os fundos imobiliários, basicamente tem o preço aí no entorno de 100 a 150 reais. 100 a 150 reais. Isso é o que tu precisa para investir em fundos imobiliários. Olha só, poxa, quanto dinheiro que eu preciso ter para investir nos melhores investimentos. No máximo aqui, 500 reais, não mais que isso. Se eu for investir em títulos públicos, no Tesouro Direto, aí investimento de renda fixa, não é investimento de renda variável. Quanto que eu preciso para investir? 30 reais. Basicamente isso. 30 reais só precisa para começar a investir. Então, olha só, para as ações tu vai precisar do quê? Na média, vamos lá, 20, 30 reais. Dólar e ouro, mais ou menos 500 reais para começar. Fundos imobiliários, 100 reais, 150 reais aproximadamente para tu começar. Títulos públicos, 30 reais. Então, poxa, se tu recebe um salário mínimo por mês e conseguir poupar 10% da tua renda, fazer o que tem que ser feito para poupar. Se pagar primeiro, antes de pagar qualquer conta, pagar a ti. 10% já tem 100 reais. Consegue acessar a maioria desses investimentos aqui. Entende? Olha só como o mercado financeiro é democrático. Só que tem um negócio. Poxa, não adianta eu investir isoladamente em um tipo de investimento ou outro. Porque se eu investir isoladamente em ações, por exemplo, e as ações caírem, poxa, como é que eu vou estar sempre em alta? Se as ações caírem, eu investia somente em ações. Então, eu preciso fazer uma combinação desses investimentos. Por meio dessa combinação, aí, usando as técnicas corretas, eu consigo extrair o lucro disso. Independentemente da direção da bolsa. Então, é hidratado aqui. Então, basicamente, eu sempre vou ter que ter os investimentos seguros. Investimentos seguros. Tem uma live que a gente fez justamente sobre isso. Tem a gravação dessa live no meu canal no YouTube, que é o vídeo que você pode pesquisar do quadro Você Sempre em Alta. Coloca lá no meu canal no YouTube. Coloca Você Sempre em Alta hashtag 018. 018. E você vai ver esse vídeo onde eu explico sobre os investimentos seguros. Se eu invisto em ações, eu tenho que investir em seguros. Que nada mais são do que o dólar e o ouro. Só que, poxa, vamos pensar assim, quanto que eu preciso investir para implementar o método completo? Se eu sempre preciso ter o seguro, se eu sempre preciso investir em dólar e ouro, poxa, mas quanto eu tenho que investir em dólar e ouro? Essa resposta não é precisa, não é específica, tá? Ela depende de vários fatores. Depende de como tu investe em ações. Depende da tua diversificação nas ações. Depende do quanto tu investe em ações, não só como. Do tipo de ações que tu investiu, se são empresas maiores, se são empresas menores. Depende do setor dessas empresas. Então, depende de N fatores, do teu próprio perfil de risco. Tu tolera mais volatilidade? Tu tolera menos volatilidade? Tu fica tenso, nervoso, quando o dinheiro pula, ele varia? Ou tu fica tranquilo? Porque no curto prazo, basicamente, é tudo muito aleatório, né? Mas tu fica nervoso com muita oscilação, então tu vai ter que ter um certo percentual, um pouco maior de seguros. Se tu não, se tu tá tranquilo com essa oscilação de preço no curto prazo, tu sabe que isso ninguém controla, pode ter um percentual menor. Mas, pra cada pessoa vai ser um percentual. Mas o que acontece? Mesmo quem não investe o seu dinheiro, na minha concepção, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Mas na minha concepção, toda pessoa deveria investir em dólar. Deveria ter uma parte do seu dinheiro dolarizado. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, basicamente, tudo que a gente consome no dia a dia, de alguma maneira ou outra, é cotado em dólar. Se eu for pegar, por exemplo, o plástico desse meu mouse aqui, essa fibrazinha, esse plástico aqui, isso aqui, esse plástico, a matéria-prima, é cotada em dólar. Se eu for pegar, por exemplo, eu tenho o celular aqui na minha frente, que eu tô fazendo essa transmissão. O celular tem vários componentes, silício, metais, que são todos cotados em dólar. Se eu for pegar um computador, vários componentes cotados em dólar. Se eu for pegar o algodão dessa minha camiseta, cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, o preço de tudo que eu consumo no dia a dia, vai subir também. Por quê? Porque isso encarece para a empresa produzir. A empresa, ela não vai começar a ter prejuízo para continuar vendendo para mim. Ela vai subir os preços. Então, se eu quero me proteger de uma alta do dólar, eu preciso de uma parte do meu dinheiro investido em dólar. Por quê? Porque o dólar influencia basicamente tudo, ou praticamente tudo, que a gente consome. O combustível, muitas vezes, por que o combustível sobe de preço se o petróleo está mais ou menos no mesmo preço? Porque o dólar subiu, o petróleo é em dólar. Então, muita coisa que a gente consome é cotada em dólar. E quando mexe no dólar, mexe na minha qualidade de vida. Ou melhor, mexe no meu padrão de vida, no meu custo de vida, melhor dizendo. Mexe no meu custo de vida. Então, se o dólar subiu, poxa, vai ficar muito mais caro o meu custo de vida. Não se uma parte do meu dinheiro estiver em dólar. Entende? Então, na minha concepção, toda pessoa, até se não investe, deveria ter uma parte do seu dinheiro em dólar. Só que quando a gente fala de uma pessoa que investe, que investe em ações, investe em renda variável, cresce ainda, é ainda mais importante investir nos seguros. Por quê? Porque eles têm essa característica de investimento em seguros, essa característica de investimentos que vão contra a maré das ações. Isso eu explico com detalhes nesse vídeo do quadro Você Sempre em Alta. Você Sempre em Alta, hashtag 018. E aí, na minha concepção, qualquer pessoa deveria ter, pelo menos aí, isso não é uma recomendação, pelo menos aí uns 10% do seu dinheiro em seguro. Por causa de todo esse cenário. Tanto para quem investe, quanto para quem não investe. Aqui, a partir disso, eu consigo extrair e fazer uma conta. Quanto eu preciso investir para eu estar sempre em alta? E tu vai ver que não é muito dinheiro. Tu vai ver que não é muito dinheiro. Olha só. Por exemplo, se tu tiver 10% do teu dinheiro investido em seguros, para algumas pessoas o ideal vai ser 40, para outras vai ser 5. Depende, tá? Isso não é uma recomendação. Mas se tu tiver 10, o que acontece? Qual é o mínimo que tu vai precisar para investir? 500 reais. É o mínimo. Em dólar e em ouro. 500 reais em dólar e em ouro. Então, se tu precisar de 500 para investir em dólar e 500 para investir em ouro, digamos que tu rachou meio a meio, metade a metade, tu precisa de 1.000 reais para os seguros que representam 10%. Então, se 1.000 reais, regue me dê 3 agora, se 1.000 reais representam 10%, X representa 100%. Basicamente, quanto que vai ser X nesse caso? Vou multiplicar cruzado, passo dividindo, vai dar 10.000 reais. Então, quanto efetivamente de dinheiro tu precisa para implementar por completo o método investidor sempre em alta? 10.000 reais. 10.000 reais. Isso tu consegue em questão de meses para algumas pessoas e vai ser em questão de anos, para algumas pessoas já tem esse valor para investir e pronto, consegue implementar o método. Mas aí tu pode me perguntar, Vinícius, para aí, eu não tenho 10.000 reais. O que acontece? O que que tu faz? Tem como implementar o método com menos de 10.000 reais? A verdade é que tem. Não é verdade? Não vai ser o método completo, tá? Vai ser uma abreviação, vai ser um rearranjo, vai ser uma espécie de uma gambiarra que tu vai fazer e está tudo bem. Por quê? O processo de construção patrimonial, ele basicamente tem início e o fim é tu que determina. Tu que vai dizer o momento que tu vai parar de investir o teu dinheiro, se algum dia tu quiser parar. Eu não vejo por que parar, mas se algum dia tu quiser parar, tu pode parar e consumir tudo que tu tem. Cuidado para isso não acabar antes de tu vir a falecer. Que nem o Jorginho Guine, aconteceu com o Jorginho Guine e a da família que construiu o Copacabana Palace. Acabou, ele achou que ia morrer mais cedo, ele durou vários anos a mais e acabou a fortuna. E ele tinha bilhões na conta. Mas o que acontece? Tu está no processo de construção patrimonial. Então, o que significa isso? Que cada vez tu aporta mais, tu investe mais e como tu está investindo tu está tendo rentabilidade. Tu vai ter durante um pequeno período de tempo, se tu não tem 10 mil reais ainda, tu vai ter esse problema de ainda não ter 10 mil reais para implementar o método completo. Então, basicamente, tu vai implementar o método abreviado, o método rearranjo, a gambiarra, o método investidor sempre em alta linha. É a forma como a gente chamava quando eu era militar ainda, linha, que é basicamente uma abreviação. Como que eu faço essa abreviação? Poxa, quando eu falo nos investimentos seguros, tem um desses dois investimentos, que é o dólar e ouro, o dólar, ele se valoriza, deixa eu pegar esse dedo aqui, que esse dedo fica feio aqui na gravação, esse, o dólar aqui, ele se valoriza em todos os momentos de crise, tanto crise no nosso país, quanto o momento de turbulência econômica fora do país, turbulência econômica internacional. O ouro, ele já não se comporta assim, o ouro, ele se valoriza nos momentos de pânico internacional. Quando tem, por exemplo, um momento ruim aqui para a nossa economia, dentro do Brasil, por exemplo, eu vou te dar um caso, 2014 a 2016, foi o pior momento econômico da história do Brasil. O ouro estava lá no comportamento dele, porque o ouro, ele não tem relação com o impacto econômico só no nosso país, é com questão global, ou países desenvolvidos, tá? Então, poxa, se eu ainda não tenho 10 mil reais, basicamente, eu vou optar por colocar todos os meus seguros no dólar, ao invés de colocar em dólar e ouro, porque eu ainda não tenho dinheiro para investir na forma completa do método que eu preciso de pelo menos 10 mil reais. E aí, quanto que eu vou precisar para investir dessa forma mais abreviada? Basicamente, eu vou precisar de metade. Por que metade? Porque, olha só, pensando com a mesma lógica, eu vou ter pelo menos 10% do meu dinheiro em seguros, tá? Então, basicamente, esses meus 10% vão corresponder ao dólar, porque eu tomei essa decisão, porque eu não tenho 10 mil reais ainda. Então, o que acontece? Eu vou pegar e 10% vai representar qual é o mínimo de investir em dólar, 500 reais. Então, se 10% é 500, 100% vai ser 5 mil. Então, basicamente, eu consigo de forma abreviada, obviamente que eu não vou ter todos os resultados que o método me oferece, mas eu vou, ainda assim, conseguir ter rentabilidade com a bolsa em qualquer direção. Não vai ser tão expressiva quanto aplicando o método completo, mas eu, ainda assim, vou conseguir já iniciar. E esse é um problema, entre aspas, que ele tem fim. Assim que eu acumular 10 mil reais, esse problema se resolve e eu consigo implementar todo o método passo a passo. Então, tu precisa de 10 mil para conseguir implementar o método completo, tu precisa de 5 mil para implementar o método abreviado, e se tu me disser, Vinícius, eu não tenho 5 mil reais para investir. Simples. Simples. Se tu não tem 5 mil reais para investir, significa que tu está entrando no mundo dos investimentos, está conhecendo os investimentos. então, tu vai começar, tu pode começar por onde, por onde tu quiser, tá? Mas se tu está entrando, começando, por onde que eu começaria hoje? Títulos públicos do Tesouro Direto, o investimento mais conservador que tu pode cessar e realmente vale a pena dentro do método. Então, tu vai precisar de 30 reais para isso. Então, com 30 reais tu pode começar. Depois, tu pode ir para fundos imobiliários, tu pode ir para as ações, tu pode ir, aí depois, quando tiver os 5 mil, depois os 10 mil para o dólar e para o ouro, entende? Mas o fato é que tu precisa vencer essa crença que te limita, que talvez tu tenha na cabeça, essa crença que te limita que, poxa, eu só vou conseguir ter grandes resultados quando tiver muito dinheiro. Enquanto tu nutre essa crença limitante na cabeça de que para tu investir e ter alta rentabilidade, tu precisa de muito dinheiro, tem muita gente lucrando com isso. Justamente por causa dessa tua crença. porque se tu acredita nisso, tu não está nem aí para os teus investimentos. Ah, não tenho muito dinheiro mesmo. Então, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu foco em investimentos. Enquanto isso, teu dinheiro está onde? Talvez está na poupança, talvez está nos fundos de investimento, talvez está em previdência privada. Tu está enriquecendo outras pessoas ao invés de enriquecer a ti mesmo por causa da tua crença. Porque tu acha que tu precisa de 100 mil reais, 1 milhão de reais para conseguir realmente ter resultado investido. Entende? Então, tem muita gente lucrando por causa dessa tua crença. Talvez menos tu. Talvez só tu esteja deixando de lucrar por causa disso. Então, em resumo, para tu implementar a carteira completa do investidor sempre em alta, pelo menos 10 mil reais. A carteira abreviada, 5 mil reais. Para tu começar do zero, 30 reais. E tu consegue, independente da tua renda, tu consegue 30 reais. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho, por exemplo, aluno do programa investidor sempre em alta, tem o salário de 600 reais por mês e ele deu o seu jeito para entrar no programa investidor sempre em alta. Parcelou o preço de acesso, entrou no programa e está tendo o mesmo resultado dos alunos que eu tenho que tem milhões investidos dentro do método. Tem aluno que tem 3 milhões de investidos. Tem aluno que está começando do zero com 30 reais. Tem outros alunos que tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil. O fato é que não importa o valor que tu tem. Não importa. Porque o mercado financeiro é o mercado mais democrático que existe. Pode pensar, ah, mas será que eu vou ter resultado independente do valor que eu vou investir? É óbvio. Por quê? Porque quando a gente fala em investimentos, o investimento ele não tem, ele não é que nem algumas pessoas que tratam diferente de pessoas que têm um patrimônio diferente. Não é que nem algumas empresas, por exemplo. Que é o caso dos bancos, das corretoras, está tudo bem, esse é o modelo do negócio deles. Eles tratam diferente, fazem aquele cliente que tem mais dinheiro ter mais rentabilidade. Quando tu investe diretamente num investimento, não importa o quanto tu tem para investir. O que importa é o quê? Tu investiu numa ação, o Vinícius que tem, está com 10 reais investidos naquela ação, a Franciele que está com 10 mil, o Joãozinho que está com 100 mil, tudo na mesma ação, se eles compraram no mesmo dia e venderam no mesmo dia, eles vão ter a mesma rentabilidade. É por isso que eu digo, tem muita gente que vem falar comigo, poxa Vinícius, eu tenho pouco dinheiro, como que eu faço? Tem outras pessoas que dizem, poxa Vinícius, eu tenho um patrimônio, poxa, centenas de milhares, estou chegando quase no milhão, estou com mais de dois milhões na conta, o que que eu faço? A mesma coisa. Por quê? Porque tu tem que lidar, tem que tratar com teu patrimônio em percentuais, em percentuais, tu não pode, por exemplo, imagina só, se tu não tem, o dia que tu tiver um milhão de reais, tu tem que olhar, tu não tem que olhar assim, eu não vou investir 100 mil em ações, não tem que olhar para o percentual, vou investir 10% em ações, poxa, 10% do meu dinheiro, então vou lá investir. Quando eu tenho 10 mil reais, é a mesma coisa, eu não tenho que pensar no valor, eu tenho que pensar no percentual, porque a partir dos percentuais que eu invisto em cada investimento, eu coloco em cada investimento, é a partir da combinação dos meus investimentos que eu vou ter resultado. E claro, tem que adotar todas as técnicas que fazem parte do método, mas o que eu quero te dizer, não importa o tamanho do dinheiro, se tu tem muito, se tu tem pouco, o fato é que cada dia que tu fica dando bobeira e não começa, obviamente, tem que começar com o teu investimento, tu está deixando de lucrar, porque independentemente do valor que tu tem, tu pode começar. E quanto antes tu começar, é a lógica do juro composto. Quanto antes tu começa, antes tu acelera a tua construção de riqueza. Por quê? Basicamente, olha só, o que que determina, nem é o tema desse vídeo, mas eu vou te dar como um bônus para quem está ficando aí até o final. O que que determina a velocidade da tua construção de riqueza? O que que determina a velocidade em que o teu dinheiro se multiplica? são três coisas, tá? Primeira delas é o quanto tu aporta, o teu aporte, o quanto que tu investe por mês, certo? Tem que ter para ter pagar primeiro e investir um valor mensalmente, tu vai definir que valor é esse, certo? Depois, o que mais interfere o quanto eu invisto, ok? A rentabilidade dos meus investimentos, o quanto rende aquele meu dinheiro. E o terceiro fator é o tempo. Então, quanto antes eu começar, melhor. Quanto maior a minha rentabilidade, melhor. Quanto mais eu aportar e investir por mês, melhor. Se eu não tenho muito dinheiro, eu preciso começar logo o direito para eu ter uma rentabilidade decente e não ficar com o meu dinheiro rendendo 1,5% ao ano na poupança, ficar rendendo 1, 2%, você sabe até menos que isso em fundo de investimento, em previdência privada. Por quê? Porque eu não estou aportando muito. Se tu tem bastante dinheiro para aportar, tu está perdendo tempo, que poderia estar, poxa, investindo para parar de trabalhar, poder, não necessariamente ter que, mas poder ter a liberdade de parar de trabalhar, quem sabe 5 anos, 10 anos, 15 anos mais cedo. Então, cada dia que tu deixa passar agora, são alguns dias, quem sabe algumas semanas, que lá na frente tu vai ter que continuar fazendo algo que poderia já estar livre. Não necessariamente que tu não vai fazer, mas tu já poderia estar livre. Entende? Então, poxa, se tu ganha muito ou se tu ganha pouco, não importa. Se tu investe muito, se tu investe pouco, não importa. O que importa é que tu precisa começar. Por quê? Porque o tempo é um dos fatores que determina a velocidade da tua construção da riqueza. A tua rentabilidade é outro fator. O quanto tu aporta é um terceiro fator. Ele tem 33% aqui da responsabilidade, se eu for dividir em três. Dois, tu tem controle. Tu tendo muito dinheiro ou não, que é a tua rentabilidade e o tempo. Um, é o aporte. Como que tu melhora o teu aporte? Investindo de uma forma eficiente, de uma forma produtiva, sem ficar lendo notícia, sem ficar lendo relatórios, sem ficar consumindo tempo para ler um monte de coisa achando que tu vai ter um ultra resultado porque tu está acompanhando notícias. Tu está investindo atrasado, tu está sabendo que todo mundo já está sabendo e tu acha que tu vai ter alguma vantagem. Larga disso. Pega esse tempo que te sobra porque tem que investir com produtividade, com eficiência, com pouco tempo de dedicação e foca no teu trabalho. Foca em gerar renda. Quanto mais... Não é assim, poxa, vou investir 100 reais no mercado financeiro e isso vai se multiplicar e eu vou ter um milhão daqui dois anos. Não, gente. Mercado financeiro é para tu multiplicar o teu dinheiro. Onde que tu gera dinheiro é na tua profissão. Por isso, tu precisa ter um método de investimentos que seja eficiente, que te dê produtividade, que não fique tomando tempo. Por isso que tu não tem nada que está focando em gráfico, tu não tem nada que está focando em notícia, tu não tem nada que está focando em projeção. Esquece tudo isso. Isso não vai te dar rentabilidade. Eu sei que tem muita gente que fala o contrário, eu sei que tem muita gente que quer até vender outra coisa, mas, gente, eu estou falando a real. Onde que tu gera dinheiro? Trabalho, profissão, foca teu tempo nisso. Aí tu vai gerar dinheiro, tu vai aportar mais, aportar mais nos teus investimentos que tu sabe investir, tu já investiu no teu conhecimento. Quanto antes tu começou, melhor, porque aí o tempo vai trabalhar a teu favor, tu vai dedicar pouco tempo a isso e o teu dinheiro vai estar se multiplicando de forma passiva, não ativa. Ativa, como que tu faz a forma ativa? No teu trabalho, na tua profissão. Lá tu ganha dinheiro. Aqui tu ganha dinheiro sem estar trabalhando, só que tu precisa dessa matéria-prima. Como é que se faz camiseta? Tu precisa de uma matéria-prima, precisa de algodão. Como é que se produz isso aqui, esse mouse, eu preciso desse plástico, eu não sei o nome mais técnico desse plástico. Eu preciso dessa matéria-prima. Como é que eu produzo um celular? Eu preciso de vários componentes, várias matérias-primas. Como é que eu produzo dinheiro no mercado financeiro? A partir do dinheiro que eu tenho então eu preciso gerar dinheiro. Gerando dinheiro, eu vou investir, investindo da forma certa, vou ter uma maior rentabilidade, vou conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção. Quanto mais tempo eu estiver investindo, mais os juros compostos trabalham a meu favor. O que é o juro composto? Digamos que eu for lá e investi mil reais. Digamos que eu tenho uma rentabilidade de 10% ao ano, só para facilitar a compra. No primeiro ano, eu investi mil reais. Se eu tenho uma rentabilidade de 10% ao ano, significa que eu investi mil, no fim do ano, ou melhor, no início do outro ano, eu vou ter 1.100, porque eu tive uma rentabilidade de 10%, certo? Então, 10% de mil vai ser 100 reais, agora eu tenho 1.100. Se no outro ano eu tiver uma rentabilidade de novo de 10%, agora é 10% em cima dos 1.100, não dos mil. Então, no segundo ano, eu não vou ganhar 100 reais, eu vou ganhar quanto? 110 reais. Então, cada ano que passa, eu ganho mais. Então, quanto antes eu começo, melhor. Só que eu tenho que começar sabendo o que fazer, com conhecimento. E quanto que eu tenho que investir? Não importa, só começa logo. Entende? Tem 30, então começa do zero. Tem 5 mil, então faz a carteira abreviada. Tem 10 mil, então faz a carteira completa, englobando todos os investimentos. Entende? Só que, enquanto essa crença limitante está na tua cabeça, enquanto tu investe em investimento porcaria, que só te atrasa, que só faz tu perder dinheiro, talvez, que só faz tu ficar para trás, tem muita gente lucrando no teu lugar. E mais que lucrando no teu lugar, tem muita gente lucrando justamente por causa disso, porque tu não investe bem o teu dinheiro. Entende? Então, eu tenho uma tarefa aqui para ti. Se tu tem essa crença limitante na cabeça, se hoje, tu não, poxa, tu só tem dinheiro na poupança, tu só tem dinheiro em previdência privada, em fundo de investimento, pega 10 reais. e toma essa decisão, não estou te recomendando fazer isso, estou alucinando uma ideia para conseguir quebrar logo essa crença limitante. Pega 10 reais, 30 reais, investe no Tesouro Direto da Vida, investe em uma ação, paga 2 reais, 10 reais, rompe essa barreira. Que a linha, coloca o pé na água, vai para a ação. Investe isso só para tu ver, pronto, chega, vai ser o teu momento do chega. chega de eu não acreditar em mim mesmo, chega de eu achar que eu não consigo, chega de eu ficar entregando a rentabilidade para os outros a partir do meu dinheiro. Meu dinheiro está trabalhando para os outros, não está trabalhando para mim. Faz esse dinheiro basta. E a partir disso, aí tu começa. Fez o basta, materializou isso, deu esse teu primeiro passo, aí depois tu foca em conhecimento para tu realmente conseguir implementar o método completamente. E aí tu vai conseguir lucrar com a bolsa em qualquer direção. mas o fato é, independentemente do quanto tu tem de dinheiro hoje, tu pode começar. Mercado financeiro é o mercado mais democrático que existe no mundo. Em qualquer valor, tu pode começar. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu gostou do que viu aqui, se tu aprendeu coisas novas que podem ajudar outras pessoas, compartilha direto com essas pessoas, compartilha em grupos no WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. E deixa eu saber também, clica aqui embaixo em algum botão de curtir, gostei, de like, alguma coisa assim para eu conseguir ver isso com meus próprios olhos. E se tu quer receber sacadas exclusivas, conteúdo complementar sobre essa jornada até tu estar sempre em alta para tu conseguir chegar lá mais rápido, conteúdo que não vai para nenhuma outra rede social, aproveita e entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Para lá, eu não preciso para mandar conteúdo, não preciso de microfone, de câmera, de luz, iluminação, nada disso. Então eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não mando para as outras redes. Se tu quer realmente estar sempre em alta, está lucrando com a bolsa em qualquer direção, entra lá. Como que tu faz? Se tu está me assistindo pelo YouTube, aqui embaixo na descrição tem um link para tu entrar nesse grupo. Se tu está me assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver me assistindo pelo Instagram, é só ir no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius, clica lá no link que está no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, quero entrar no grupo gratuitamente e pronto, está dentro da Galera Sempre em Alta. E também já aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram, lembrando, é arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius. Por quê? Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas com quem está ao vivo ali comigo. Então se tu tem alguma dúvida, alguma pergunta que te atrasa um obstáculo no teu processo de investimento, tu pode me mandar essa dúvida, essa pergunta na live que eu vou te ajudar, que eu vou te responder. Certo? A gente se vê então no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.